Salve, salve galera, esse é o quarto episódio, mano, eu consegui aqui colocar a construção da fogueira no lugar onde eu queria, mas vamos ver se no futuro aí fica a mina, tá ligado? A construção da caverna, tá ligado? Nesse vídeo aqui eu vou ver se eu consigo aumentar a construção de áreas urbanas, então nesse caso aqui eu vou fazer uma nova arquitetura aqui para as casas, vamos aqui fazer algumas novas ruas, aqui, show, então aqui ó, 3, 3, mais 2, aqui a mesma coisa, show, mais novos lugares, aqui a mesma coisa, Só que aqui sim que eu posso puxar direto daqui e fazer a nova lugar aqui, os novos lugares, fazer a mesma coisa do outro lado e na parte aqui de cima, tá bom? Como que eu fiz? Eu fiz assim? Deixa eu ver que às vezes eu esqueço, é, exatamente, então puxar aqui para o lado e fazer o quadradinho, tudo certinho, muito bom, fazer desse lado agora, tá bom? Show, 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 na verdade eu esqueci de juntar aqui as partes, aqui, 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 põe no meio e aqui no meio, vamos limpar aqui, já vamos adicionar aqui, 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 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, Vamos aqui a parte de cima também, no caso aqui vai ficar na parte de cima, né? E as novas áreas de urbanização está pronta, vamos adicionar aqui algumas plantas aqui, aqui, aqui e aqui. Galera, eu estava vendo aqui também, ó, a comida, comida está chegando a mil, tudo mil, pão mil, entendeu? Pedra está faltando, então provavelmente eles já vão construir a mina em algum lugar aqui, tem novos lugares aqui para eles construírem novas casas, Porém, eu estou pensando em fazer alguns novos lugares para eles fazerem as plantações. Então eu vou trazer para o lado aqui um desse, bem no meio e fazer assim, ó. Fazer mais, aumentar a plantação, na verdade, só na partezinha de baixo, ó. Só até aqui, assim, que vai ser, faltando um para o meio, fazer isso aqui mesmo, coisa para esse lado. Peraí, 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 na verdade é nesse de baixo. Vamos arrumar isso aqui, aí, show. Então até aqui. Opa, vamos ver de longe? Não, mais um. Pronto. Assim. Vamos circular isso daqui em tudo. Eu posso até puxar aqui, ó. E voltar aqui. Fazer melhor uma coisa desse lado. Opa, opa, opa. Esse lado eu consegui e esse lado não, porque eu esqueci de puxar até a segunda camada aqui desse lado. Então, a área de plantação aumentou. Isso também ajuda a construção de novas casas. Opa, opa, opa. Deixa eu voltar onde estava. Aí. Pronto. Isso daqui que eu não quero, ó. Eu quero que eles construam certinho, bem no meio. Então, para isso, eu vou fazer aqui e aqui. Eles vão ter que construir no meio, mano. Não vai ter outra opção. Então, a pessoa que for construir aqui, vai construir aqui. Depois eu junto as áreas tudo certinho. Porque eu quero que eles construam nessa área aqui, o centro da vila. Show? Aumentei aqui os dois lados. Fiz nova área de... A nova área. Eu de bola. Gostei. Construíram a casa. Já que eles construíram a casa, eu já consigo juntar aqui as... As áreas. Show de bola, hein? Gostando demais do que está acontecendo. E é isso. Não tenho muito mais o que falar. Agora é só esperar a evolução. Então, provavelmente no próximo episódio só vai ser um time-lapse. Então, falow, galera. Não esqueça de se inscrever e curtir o vídeo aí. Tamo junto, é nóis. Falow.